Enfim se dá o momento do meu nascimento Eu fui gerado pra dominar a terra Sou a junção dos genes mais do que perfeitos Nascido como formiga quimera Eu não sinto a vontade no meu coração No meu nascimento assassinei minha mãe sem perdão Seu propósito acabou após a minha gestação Porque salva a vida de alguém que não tem mais função Sem perdão Humanos raros quero provar Um sabor tão rico só eles podem prover Toda real me digam onde encontrar A força esse sabor eu vou obter É como se a balança humana tivesse ao contrário Pra eliminar isso eu serei o mal que é necessário Humanos são limitados porque nisso não pensaram Vocês salvaram os animais quando eles imploraram Ha, 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 já parou Não são os caras, eles. Não tem mais dor. Pense bem. Vocês são os caras e os caras de sua vida. O que vocês têm de se encarar? Como escutas assim se proclamam como... Essa raça ainda não percebeu. O mundo todo dia a dominar. Afinal o rei dele sou eu. Selecione a parcela que é mais avançada. O manu ser usado como arma. Sua césar não pode fazer nada. Mas até lá tem o que me treta. Apenas lindas regras não consigo ver. Um padrão que existe em toda forma de ataque. Mas essa menina começa a me enfurecer. Seu padrão não consigo ver. Tamanha frustração que existe em perder. A sua evolução não dá pra interromper. Mas eu sou o rei e o rei não aceita perder. De todas as quimeras. Eu sou o rei. Essa é minha nova era. Se ajoelha em diante é seu rei. Sou o ápice da evolução. Minha derrota não verão. Maldade no coração. Só a luz na escuridão. De todas as quimeras. Eu sou o rei. Tenho tantas dúvidas em mim. Resolvê-las eu ainda não sei. Uma vida com potencial. Sem nem mesmo pensar em ser rei. Ela podia me superar. Mas isso eu nunca saberei. Por que eu fiz isso? Eu sei. É porque eu sou o rei. Acabarei. Perdonar Deus. Que eu sou o rei. Me afinarei. Porque eu sou o rei. Esse é o poder. A coisa mais forte que o mundo te oferecer. E eu vou fazer. A sua vida de uma vez desaparecer. Mas o que me fez hesitar. Eu queria matar. E só consigo me preocupar. Uma criatura tão frágil. Clamo por ajuda mesmo sendo atacada assim. Você não incomodo pra mim. É uma convidada importante sim. Eu só consigo proteger. Meu coração o que ele quer dizer. Em tanta escuridão se esconde. Descobri que sou um rei sem nome. O rei sou eu mas quem eu sou. Por que é que estou? Por que estou nesse mundo? Isso eu não sei. Eu tenho dúvidas do que eu farei. Mas não serei esse tipo de rei. Um ataque no castelo de repente. Uma ira que de tão longe se sente. Como que foi atingida na minha frente. Vamos lutar em um lugar diferente. Vamos argumentar. Não vai me derrotar. É por te subestimar. Ver minha mente muda. Eu jogava como animais. Hoje eu não penso mais assim. Alguns cuja vida é valiosa sim. Eu também quero a justiça. A raça humana tanto briga. Desigualdade esquecida. É o que eu quero fazer. Mas você sabe o meu nome. Em terça luta eu vou te dar. Comece a batalha. Eu não posso te matar. Isso faz eu me adaptar. Construindo sentimentos grandes sem cogitação. Até mesmo por inimigo sinto admiração. Arranco sua peribração. Essa luta já acabou. O seu sério não partou. Mas a verde superestimado. Antes disso ter começado. Uma rosa que no céu floresceu. Uma parte de mim que desapareceu. Vagando entre a luz. Ouvi alguém falando meu nome também. E ele era Meruem. Agora estou tão bem. Mas por que eu não estou lembrando? Na minha mente algo está faltando. Como que agora estou chegando? Não transitando agora sou humano. Não existe honra no lugar em que me encontro. Desço do trono. Eu não tenho tempo. Só quero passar mais esse momento. Do seu lado. Como que. Obrigado. Como que ainda está aí. Antes de tudo ao meu redor apagar. Só pelo meu nome poderíamos chamar. Só até essa vez. Tchau. Tchau.